E aí pessoal, tudo bem com vocês? Jandro aqui pra mais um vídeo no canal. No vídeo de hoje pessoal, tamo aqui dentro do King Piece, porque hoje eu vou estar ensinando pra vocês como tá ganhando a espada do Barba Branca aqui, o Bizento, após a nova atualização aqui do King Piece, beleza? E aí, ficou curioso? Então bora pro vídeo que eu vou estar mostrando tudo isso aqui pra vocês. Bora lá! Beleza pessoal, tamo aqui dentro do King Piece, cara, hoje eu vou estar ensinando pra vocês como é que você faz pra pegar aqui a Bizento, né, a arma do Barba Branca aqui, que após a nova atualização ela acabou mudando de local e a forma como é que você consegue ela, ok? Então bom, eu vou estar explicando certinho qual foi essa mudança, se eu falar como era antigamente, como for, falar como é que é agora, tá? E obviamente eu vou falar um pouco sobre a arma e testar ela no seu showcase e falar se ela é boa ou não, ok, rapaziada? Mas lembrando, ruim de tudo, já lembra, cara, antes do vídeo começar, lembra de deixar o seu like, compartilha pra geral se eu te ajudei, cara, e não se esqueça de se inscrever no canal, sério, pessoal, se inscreve e ativa o sininho, pois tava tendo vídeo agora no canal todo dia, às 3 horas da tarde, 9 da noite, ok? Tá tendo vídeo todo dia, tanto de King Piece, tanto de outros conteúdos que eu tô postando, como Demus Lê, Knock Piece, que já já chega aí, Grand Piece, quem sabe, cara, então fica de olho no canal, ok, rapaziada? Mas é isso, bora lá. Primeiramente, pra quem tá ligado no Bizento, é essa arma bem aqui, tá? Anteriormente no jogo, ela era dada por um total de 150 de ouro, você comprava ela no NPC que dropava ela, no caso você é lá, e comprava por um total de 150k de belly, beleza? Bem barato, o cara, era bem baratinha ela, né, e você conseguiria ter uma arma tão da hora quanto a Bizento, já de início de game, já que ela é bem legal, cara, e no início do game ela realmente é bem boa, tá ligado? Mas, porém, cara, porém, por entretanto, né, cara, ela acabou mudando o local dela, no caso, a forma como você consegue ela, que agora não é mais essa, ok? Então, bom, primeiramente, venha no Velho Mundo, óbvio, você vai ter que conseguir ela no Velho Mundo, tá? E bora lá no mapa, cara, a gente vai querer ir lá no cara do mapa, porque a gente vai pegar e ver onde é que fica a Marineford, tá? Pois é lá, agora que a gente vai conseguir a Bizento, tá, cara? E já fica logo a dica, cara, é bem difícil, pelo que eu vi, ele demora um pouco pra dropar, Eu não sei exatamente porque eu não vi a raridade, mas, cara, como eu sempre falo pra vocês, vai tentando, uma hora ou outra dropa, tá ligado? É mais ou menos assim. Lembra lá, tá aqui o baratinho do lado, né, cara? Então, fica lá pro outro lado, lá, a Marineford. Então, eu vou aqui com o dragão, né, cara? E bora lá em Marineford, bem ali já, né, cara? E, bom, bora lá no que tá falando sobre a Bizento. Pra quem tá ligado, o Bizento é a arma do Barraba Branca, né? O Yonkou lá de One Piece, cara, muito massa, por sinal, cara, é bem da hora mesmo. E, ali, ó, aliás, eu acho que é ali, se pá, eu acho que é ali, né? Bora lá então, né, cara? E, é bem da hora, cara, quando eu peguei ela no anime, no caso, quando eu peguei ela aqui no jogo, no caso, né, cara? Eu lembro que eu gostei pra caramba dela, eu não utilizava ela por tanto tempo, porque eu já tinha pegado a Tripo Trigatana, que é uma arma também que é muito boa, cara. Eu tinha pegado também a Yoro e tal, então, eu não fui uma pessoa que utilizou tanto a Bizento na época, tá ligado? Mas, a gente vai tá dando o teste completinho dela aqui no Velho Mundo mesmo, acho que dá pra dar o dono dela aqui no Velho Mundo, quem sabe, né? E podendo ver como que é, ó, mas beleza. Sendo que na War Island, no caso, o Marine é forte, né, cara? A gente vai querer sair da forma, e aqui, cara, vai tá o bicho que vai tá te dropando a Bizento. No caso, o Barba Branca aqui, entre aspas, né, cara, que é uma lolinha aqui, ela que vai tá te dropando aqui a Bizento, tu vai ter que ir matando ela várias e várias vezes, cara. Até ali, que ela até usa o poder do Barba Branca, no caso, né, cara? Bem legal. Mas tu vai querer ficar derrotando ela, cara, várias vezes, e em algum momento, ela vai sim tá te dropando a Bizento, cara. Como sempre, é mais ou menos assim, tu tem que enfrentar um boss pra pegar a maioria dessas armas. E até uma dica, cara, caso você queira saber qual é o boss que tá dropando sua arma e tal, é sempre prestar atenção na arma que ele tá segurando. Por exemplo, aqui, ele segura essa arma, mas outros bosses, como o Novo Mundo, como estão dropando armas como a Noob Zex, a... como é o nome daqui? Da Adventric Knife, ele segura suas armas. Então tu já sabe, cara, se ela tá com a Bizento, é porque ela possivelmente dropa a Bizento, tá ligado? Então, bom, resumindo isso, você tem que pegar aqui e enfrentar o Quake Orma, no caso, que o Barba Branca, que é fake, né, cara? Várias vezes, até que vai chegar o momento que ele vai dropar aqui pra gente a arma, tá, cara? Bem facinho, tá, cara? Lembrando, é muito bom tá pegando ela antes do Novo Mundo ou depois do Novo Mundo, depende muito da pessoa. Até porque, sinceramente, não é uma arma que tu vai utilizar tanto, cara. Depende muito do jogador pra jogador. Porque, por exemplo, no mesmo momento que tu vai tá pegando essa arma, possivelmente já a boy tá pegando tipo o Tricatana. Então, é, vai de toda escolha, tá ligado? Se tu quer ou não pegar, beleza? Lembrando, eu já gravei um vídeo sobre a Tricatana, tá disponível no canal, tanto a True, tanto a Autêntica, tá? Pra quem quiser saber, ok? E, bom, tendo isso em fala, cara, o que a gente vai fazer agora é o seguinte, bora tá testando aqui um pouco dessa arma, cara, e eu vou falar um pouco sobre ela e também, né, falar o que que eu achei dessa arma, tá? Tentando listar ela numa checklist aqui, baseada na minha mente mesmo, tá ligado? Lembrando, possivelmente eu vou fazer uma checklist, não se preocupem, eu tô tentando pegar todas as armas pra ir testando elas na minha mão, porque, obviamente, uma coisa é testar, ver elas num vídeo, outra hora é testar ela tu mesmo, cara, pra saber tua opinião, tá ligado? Então, eu possivelmente vou fazer uma checklist quando eu ter todas, eu acho que só falta a Saber e a Autêntica pra mim, né, eu já tenho a Autêntica e Mestre, então só falta a Saber, que é a arma do Shanks, e a Autêntica e Triple Tricatana, que é a do Zoro lá, que eu pego com o Sir Beast, né? Então, é isso, tá, cara? Fica de olho no canal. Agora lá, testando a arma, cara, primeiramente eu vou testar do X ao Z, então, bora lá, primeiramente sem Haki, e depois com o Haki, ok? Primeiro ataque, cara, o do X, Quick Smash, que é esse aqui que lança essa bola aqui, né, cara? Que, olha isso aí, cara, não tirou tanta vida, como vocês podem ver, né, mas eu vou utilizar novamente pra vocês verem a quantidade de vida que foi, tá? Novamente aqui, ó, utiliza, e deu, eu não sei dizer quanto que deu, cara, de dano, cadê? Eu vou tentar utilizar novamente aqui nele, cara, andei, vai, vai, aqui vai. Utilizei 8k de dano, caraca, até que tirou uma vida razoável, não tirou um pouco de dano não, cara, tirou uma vida até que razoável, gostei. E a outra, que é a Quake Ball, que eu utilizei aqui, né, cara? Vai aqui um pouco longe, né? Lembrando de mostrar aqui longe pra vocês, ó, ele acaba batendo no chão, tá com o ataque, massinha, legal. E a outra, cara, que é a Quake Ball, que é essa daqui que ele lança uma bola no inimigo, né, cara? Ah, não, esse aqui ele bate no chão também, pelo jeito, né, cara? Bate no chão, então esse aqui é o quê? Ah, não, esse aqui vai o negócio pra frente, né, cara? Ih, esse aqui é a batida no chão, cadê? É, batida no chão, ok? Então vem aqui, cara, a gente vai utilizar agora a batida no chão dele e ver o dano que vai tá dando, ok? Utiliza aqui, cara, cadê? Ah, não deu pra ver, deixa ele voltar aí novamente, então, que a gente tem que ver o dano certinho, porque a gente tem que saber o combo que dá utilizando as duas, tá ligado? Mas fica o que é interessante, a Quake Smash, ela é boa, tá? Smack, no caso, ela é bem legal, cara. Ela é boa, sinceramente, na minha opinião, eu gostei dela. Ela dá um dano até que razoável, sinceramente, então, até eu gostei dela, realmente, deve ser bom pra boas, cara, deve ser bem bom pra boas, mas também depende da distância, ok? Vamos lá, Quake Ball, né, cara? Utiliza aqui, mais 8k, legal, cara. Então, sim, cara, realmente, numa vida razoável, não tira pouco dano, acho que tira um total de 16k, no caso, né? Sim, Haki, obviamente, então a gente vai testar com Haki, mas, cara, deixa eu testar o Quake Smack, cara, pra ver como longe ela vai. É, não vai tão longe, na verdade, né, cara? Então, tira um pouco disso aí, porque se vai muito longe, cara, ia ser bom pra boas, realmente, tá ligado? Mas, beleza, pessoal, agora bora tá testando ela aqui com o Haki, ok? O Haki aqui agora tá ativado, infelizmente não tem efeito, né, infelizmente mesmo. Então, bora testando aqui, né, cara? E, bom, como se já virou ataque, eu vou testando ela aqui agora só o dano, ok? Então, bora lá, primeiramente o do X, daí isso aí, né, que eu errei. Cara, como é que eu errei isso aí? Beleza. E o outro que eu usei, cara, utiliza aqui 10k de dano, eu vi ali quase 10k, no caso, 9k e 600 por aí, né, cara? E o outro que é isso aqui, também quase 10k, cara. Então, bate aqui agora, né, velho? Vai, derrota aqui. O que? Então, a gente já sabe, 20k com Haki, mais ou menos, 20k, 19k por aí, e um total de 16k com 100 Haki, né, cara? Então, bom, eu gostei, eu achei que é uma arma que dá um dano razoável, não é pouco dano, isso aí tá longe disso, né, cara? Até porque no velho mundo, isso é o dano suficiente pra tu tá derrotando um inimigo. Mas uma coisa que é boa tá lembrando, cara, isso também depende de player, porque, por exemplo, eu tô nível máximo de sword, então esse é o ápice que a arma pode ter por momento, tá ligado? Então, tu tem que levar isso em conta no dano que eu tô dando. Mas, cara, na minha opinião sincera, cara, eu colocaria ela um pouco abaixo das armas do novo mundo, por exemplo, eu acho que a Tripodricatana, ela é uma que tá acima dessa daqui, a True, no caso, né, ela tá acima dessa daqui, né, que é a falsa, eu acredito que ela esteja um pouco abaixo, até vou pegar com umas armas que eu acho que são melhores que ela, como, por exemplo, a Adventure Knight, mesmo sendo uma faquinha, ela é boa, cara, e tá acima, a Hellsword, a Moonblade, a Tripodricatana aqui, e aqui, eu acho que a também... Cadê a Authentic Master também, tá, cara? Então, na minha opinião, eu colocarei essa arma facilmente no lado de armas como a Nubis X, eu acho que a Nubis não é tão boa, pelo que eu me lembro, né, cara? E a Sharkblade, que, na verdade, ela tá acima da Sharkblade, só pra deixar isso bem claro, tá, cara? Então, bom, é uma arma interessante, eu acho que ela é uma arma mais pra você deixar na sua conta, porque, realmente, cara, se tu quer pegar uma arma no velho mundo, pega a Tripodricatana, eu já fiz um vídeo ensinando como é que pega a True, então, pega ela, cara, é porque ela é muito boa, tá? Mas, mesmo assim, cara, tá aqui como você pega a Bizento, cara, a arma do Barba Branca, ok? Mas, bom, foi isso o vídeo, eu espero que você tenha curtido, se você curtiu, não esquece deixar o seu like, cara, se o like tá puxando demais o canal, não esquece de compartilhar, ok? E fica de olho no canal, pois vai ter mais vídeos aqui de The King and Peace todo dia, ok? Mas, é isso, pessoal, tamo junto, eu vejo vocês até o próximo vídeo de The King and Peace. Tamo junto e até a próxima. Fui! Transcrição e Legendas por Quintal